Muitos acreditam que para ser bem sucedido, você precisa trabalhar com algo que ame de verdade. Se fizer isso, eles dizem, nunca mais precisará trabalhar, porque quando estiver no expediente será tão prazeroso que nem parecerá aquela coisa chata conhecida por aí como trabalho. Será que isso é verdade? Eu sou o André, trabalho com uma das minhas paixões que é falar de ciência e hoje quero analisar essa ideia de que trabalhar com o que se ama é o segredo do sucesso profissional. Vou ponderar sobre alguns prós e contras, além de considerar outras possibilidades. Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, já deixa aquele like, inscreva-se no canal e aproveita para se inscrever também no nosso canal de vídeos curtos, o Segundos Psíquicos, o link para ele está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É comum a crença de que para se sentir satisfeito profissionalmente ou ter sucesso na carreira, é preciso trabalhar com o que se ama. Vamos chamar isso de crença na paixão pela profissão. Podemos analisar essa visão com base em duas perguntas. Trabalhar com o que se ama é garantia de satisfação constante com o seu emprego? A paixão por uma área ou tipo de atividade precisa ser encontrada ou pode ser cultivada? A resposta para a primeira pergunta é que não, pelo menos para a grande maioria das pessoas. É possível se sentir satisfeito com um trabalho que não envolva a sua grande paixão e trabalhar com ela pode ser insatisfatório a depender das circunstâncias. Praticamente todo emprego envolve diversos momentos de frustração, incerteza, cansaço e estresse. Mesmo numa profissão que você ame, muito provavelmente haverão aquelas partes bem chatinhas de se fazer. Por exemplo, uma pessoa que ama cozinhar e decida abrir um restaurante para viver a sua paixão, dificilmente vai ter que se preocupar só com cozinhar. Inclusive, é bem capaz que ela contrate outras pessoas para cozinhar e ocupe a maior parte do seu tempo com outras coisas. Muitas vezes, ser o dono de um restaurante significa ter que dedicar muito tempo a coisas não tão legais assim como pagar contas, negociar com fornecedores, resolver problemas administrativos ou interpessoais. Mesmo quando alguém tem o raro privilégio de trabalhar com algo que envolva quase nenhuma parte chata, o passaporte da alegria constante no trabalho ainda não está carimbado. Trabalhar para valer costuma exigir uma grande dose de esforço, seja ele físico ou psicológico, e isso significa que mesmo o trabalho dos sonhos terá os seus momentos cansativos e frustrantes. A ideia de que alguém deve trabalhar com o que ama para ser bem sucedido e feliz pode passar a impressão de que o caminho para o sucesso é relativamente simples. Afinal, seguindo esse raciocínio, bastaria você identificar a sua verdadeira paixão e se dedicar a ela que o seu esforço com certeza seria bem recompensado. Infelizmente, a realidade no mercado de trabalho é que nem sempre as pessoas são recompensadas na mesma proporção em que se esforçam. Enquanto algumas conseguem isso, muitas outras vão à falência com seus negócios, ficam desempregadas, passam por várias crises ou recebem salários baixos, mesmo que sejam mega esforçadas. Ao ver na prática que as coisas são bem mais complicadas, muitas pessoas podem ficar mais propensas a desistir quando surgirem dificuldades. Se você quer ser bem sucedido, é uma ótima ideia se esforçar bastante para alcançar isso, mas é bom lembrar também que o esforço é apenas uma das variáveis que determinam o sucesso e não a única. Nem o sucesso ou a satisfação profissional são garantidos para alguém que trabalhe com o que ama, mas existem sim possíveis vantagens nisso. Quando enxergamos valor e sentido nas atividades que desenvolvemos, é mais fácil se sentir motivado e interessado, o que contribuirá para o seu desempenho e aprimoramento. Por esse e por outros motivos, trabalhar com algo que desperte o seu interesse pode valer a pena para muitas pessoas, mas será que essa paixão pela profissão é algo que só pode ser encontrado ou também pode ser cultivado? Muitos acreditam que a paixão por uma profissão é algo fixo que não sofre muitas mudanças com o passar do tempo, que revela a essência da pessoa e que é descoberta de forma espontânea. Também existe a visão de que nossos interesses profissionais não são fixos e que eles se desenvolvem conforme vivemos novas experiências, podendo inclusive mudar radicalmente conforme o tempo passa. Na prática, sabemos que acontece de tudo, alguns sentem qual é a sua paixão profissional desde muito cedo e trabalham com ela a vida inteira, enquanto outros têm sérias dúvidas quanto ao que os interessam ou mudam seus interesses ao longo da vida. Uma desvantagem em acreditar que interesses profissionais são fixos é que as pessoas costumam ser péssimas na maioria das atividades com as quais não têm familiaridade. Se você nunca jogou futebol antes, provavelmente achará difícil nas suas primeiras tentativas, mas isso também se aplica para as outras pessoas. Ao acreditar que a sua paixão deveria ser algo espontâneo, fixo e imutável, talvez você se afaste mais facilmente de atividades que sejam frustrantes no começo. Só que se você não tivesse desistido tão rápido, talvez a sua relação com elas fosse diferente. Para uma pessoa que pense assim, é mais fácil se convencer de que uma certa atividade que foi frustrante no começo não era para ela mesmo. Por consequência, esse tipo de ideia pode deixar uma pessoa menos propensa a explorar novas possibilidades profissionais e mais restrita ao que ela achava que era o seu interesse principal. Se você anda pensando em mudar de carreira ou ainda não sabe muito bem com o que gostaria de trabalhar, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a pensar no que fazer para tomar uma boa decisão. Dica número 1, abra sua mente para novas possibilidades. Talvez você sinta que nasceu para ser um arquiteto, um empresário, uma cantora ou uma atriz e foi direcionando toda a sua vida para isso, mas será que você não descartou rápido demais outras possibilidades? Como a maioria das tarefas é mais difícil no começo, conhecer direito uma nova área exigirá paciência, mas o prêmio pela sua persistência inicial pode ser descobrir algo que você gosta muito de fazer e que te trará maior satisfação profissional. Dica número 2, faça orientação profissional com um psicólogo competente. Alguns profissionais são especializados nesse tipo de avaliação e ela pode te ajudar a enxergar de forma mais realista quais profissões têm um potencial maior de se conectar com seus interesses e objetivos, dentre outras coisas que ela também possibilita. Os resultados de uma orientação profissional devem ser vistos como mais uma fonte de informações para você tomar a sua decisão e não como algo absoluto e indiscutível. Afinal, os seus interesses não são necessariamente fixos e você pode sim aprender a gostar de atividades profissionais que hoje não são o seu foco principal, assim como já ocorreu com várias pessoas. Quando se trata de decidir com o que trabalhar, não existe nenhuma regra que sempre funcionará para todo mundo. Trabalhar com a sua paixão é uma possibilidade e pode ser muito legal mesmo, mas não é o único caminho para o sucesso e nem a garantia dele. Então, se quiser ir por esse caminho, tudo bem, mas vá com os pés no chão para não se desencantar com algo que era especial para você. Algumas pessoas se sentirão mais felizes trabalhando com algo que lhes dê estabilidade financeira e tratando a sua paixão como um hobby, enquanto outras podem se destacar no seu meio por serem totalmente obcecadas pelo que fazem, mas isso não necessariamente trará um sentimento de felicidade ou realização profissional. Se o assunto de hoje te interessou, saiba que você pode aprender muitas outras coisas legais sobre a mente humana lendo o meu livro, Ser Humano Manual do Usuário – As Origens, os Desejos e o Sentido da Existência Humana. Você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento especial a todos vocês que são apoiadores do Minutos Psíquicos, vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje discutimos a ideia de que alguém deve trabalhar com o que ama para ter satisfação ou sucesso profissional. Levantamos alguns dos principais prós e contras, além de discutir também a possibilidade de que uma paixão profissional pode ser cultivada e não apenas encontrada. O que você achou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião aqui embaixo, se tiver gostado clique no joinha, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que complementa bem o de hoje e que você pode assistir agora é o que a gente fez sobre testes psicológicos.